Olá, aqui é a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha, o canal de confeitaria ilustrado, onde falamos de toda a parte teórica, marketing e vendas e as melhores estratégias para alavancar o seu negócio de doces. Nós estamos no mês de fevereiro e essa é a melhor data para você começar agora a se planejar e descobrir como ganhar dinheiro na época mais lucrativa do ano, que é a Páscoa. Para te ajudar, eu fiz uma série de vídeos cheio de dicas especiais para você seguir passo a passo e ter uma Páscoa muito lucrativa. Esse é o nosso primeiro vídeo da série. Todos os dias eu vou liberar um vídeo novo e serão cinco vídeos no total, com passos que vão desde o planejamento até o fechamento da Páscoa, aí na sua loja ou na sua confeitaria caseira. E falando em planejamento, esse é o tema para o vídeo de hoje. Tudo começa com o planejamento e ele será primordial para você ter uma Páscoa lucrativa. Nesse primeiro processo, você precisa definir quais os produtos que irá trabalhar, quais os tipos de ingredientes que você irá utilizar, qual preço irá cobrar, como pretende vender, onde pretende divulgar e, principalmente, aprender os processos de fabricação dos seus produtos. Validade, armazenamento e conservação dos seus ovos, pois nessa época, muita coisa precisa ser feita com antecedência para você dar conta de tudo. E é extremamente importante que você saiba muito bem esses pontos para não ter nenhum problema. Então, você vai pegar uma folha, o seu celular ou no computador mesmo e começar a anotar quais produtos você pretende trabalhar. Ovos simples, quais serão os tamanhos e tipos como preto, branco, crocante? Ovos recheados, quais tamanhos e sabores? Ovos de colher, quais tamanhos, recheios, coberturas ou confeitos? Ovos no pote, no cone e na caixa? Estas seriam linhas especiais de produtos diferenciados que podem entrar no seu cardápio também. Definido tudo o que você deseja trabalhar, é hora de precificar tudo isso. E você vai precisar agora anotar todos os ingredientes, cotar preços de produtos e embalagens, comparar, buscar descontos ou até comprar online para conseguir um preço mais barato. Se você precisar fazer alguma receita para saber os seus custos, aguarde até o segundo vídeo dessa série, que eu vou liberar amanhã, porque nós vamos falar sobre divulgação. E você vai precisar preparar os seus primeiros produtos para fotografar e criar o seu material de divulgação. Então já aproveita e faz tudo de uma vez só. Nessa fase de planejamento, você também precisa saber onde você vai vender, se será pessoalmente, se pretende levar em padarias, mercearias ou algum outro lugar que fará vendas terceirizadas. Se for preciso ir atrás desses lugares, já é hora de ir, conversar e deixar bem claro a forma como pretende trabalhar. E por fim, onde pretende divulgar. Se você quer fazer alguma propaganda paga, já é legal também cotar os preços, deixar tudo agendado, como carros ou motos de propaganda, algum anúncio em rádio ou inclusive anúncios pagos no Facebook ou Instagram. Mas se você quiser divulgar sem precisar investir em propaganda, nós também vamos falar sobre isso no nosso segundo vídeo dessa série, onde eu vou te mostrar como fazer publicações eficazes nas redes sociais. Então já aproveita para se inscrever para receber os próximos vídeos da série, deixe o seu like para que o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e assim ele vai te notificar quando eu enviar os próximos vídeos. E se você gostou das dicas, compartilha nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas que também desejam ganhar dinheiro nessa Páscoa, seja com confeitaria ou qualquer outro produto. Nós nos falamos em breve, até o próximo vídeo.